Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Eu dei uma parada com as análises, fiquei um pouco, não gripado, mas estava com rinite. Então, dei uma aliviada para poder descansar um pouquinho. Vocês viram que teve trabalho, mas não teve análise durante a semana. Semana que vem a gente volta com mais força, de qualquer forma, ainda um pouquinho fanho. Estamos aqui para o Compom da Tese, justamente o que eu vejo de mais relevante de acontecimentos durante a semana, aqui embaixo, na descrição do vídeo, as notícias, para dar referência para quem quiser aprofundar. Só uma passagem geral. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente começa com as informações da semana. A gente viu aí os CEOs de empresas de frigorífico dos Estados Unidos marcando testemunho no Congresso americano, não é o que a gente veio acompanhar há algum tempo. A primeira vez que a gente viu isso foi justamente comentado no Last Week Tonight, o programa de notícia com o John Oliver. E foi comentado que seria cada vez mais algo pressionado pelo governo americano, dados os acontecidos no que tange ali, inflacionamento do preço da carne, ganho de margem deles lá fora. Então é algo que pode vir a pressionar operações que têm, operação nos Estados Unidos, caso da Marfriga através da National Beef, caso da JBS com algumas operações, não lembro agora de cabeça o nome, mas aqui embaixo justamente para aprofundar. A bancada de deputados da União Brasil indicando o Luciano Bivar que foi confirmado como pré-candidato à presidência, dado a mudança do Moro para aquele partido, isso daqui dá uma depredada considerável na possibilidade de quando tiver dia 18 de maio, pelo que eles disseram que deveria ser a indicação de um nome único para a terceira via, de ser o Moro. Então o Moro aí que era o mais popular ali, com intenção de voto dentro da terceira via, acaba sendo minado completamente. Isso daqui muda um pouco o panorama, a gente vai justamente ver o desenvolvimento disso, não é nada que dê para tirar ainda a conclusão, mas não deixa de ser algo relevante para a gente levar em consideração. No que tange empresas que não estão no portfólio, a Ambev aparentemente querendo se tornar uma plataforma de marcas, acho que vale a pena dar uma olhada na matéria aqui embaixo, que comenta um pouco mais aí, um pouco das falas do CEO da Ambev de algum redirecionamento na estratégia da empresa. Acho que é interessante dar uma avaliada, não fui a fundo ali ainda, não tive muito tempo para isso, mas é algo que me chamou a atenção durante a semana. O Itaú e a Totos anunciando uma joint venture para distribuição de serviço financeiro para pequena e média empresa. Movimento marginal para o tamanho do Itaú, mas estão falando ali do investimento de um bilhão, então assim, ainda é um movimento relevante. De qualquer forma, eu acho que o movimento como um todo deve ser interessante, dado a parte de tecnologia da Totos e a parte muito vinculada à finanças do Itaú, pode ser algo positivo que gere valor para as duas empresas no futuro. A gente tem visto vários movimentos desse, de junção de empresas cortadas na Bolsa para a joint venture, a gente viu Ambipar e Minerva, a gente tem outra aqui que a gente vai comentar daqui a pouco com a Via e o Banco do Brasil, não é propriamente joint venture, mas parceria ali com o Marketplace. De qualquer forma, eu chego lá, vindo para os ativos do portfólio, o Banco Pan-Americano sofrendo vazamento de dado, ainda em apuração do quão drástico foi, foi através de um terceiro que prestava serviço para eles. De qualquer forma, esse tipo de coisa, de vazamento de dado, hackeamento, vai acontecer com operações em geral. A gente tem que ver aqui a extensão do dano. Não acho que altera a tese como um todo, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo paulatinamente com um ativo aqui, um ativo ali, porque é basicamente inevitável você ter eventualmente algum tipo de fragilidade, mesmo que seja por engenharia social, para o hacker conseguir de fato afetar esse tipo de operação. A gente tem que ver qual é o dano, mas é bom que eles descobriram e devem remediar, a gente vai acompanhar justamente os próximos passos disso. A Mobi inaugurando mais uma nova loja, está em Americana, em São Paulo, então só para a gente ter a noção da Mobi, justamente naquele direcionamento de FIGITAL, junção de FIGITAL com digital, mais um movimento naquele direcionamento. O Iguatemi, com salto em vendas do primeiro tri, divulgaram a prévia operacional. Isso não é para avaliar a prévia operacional, é só para a gente confirmar justamente aquela tendência que eu tinha comentado inúmeras vezes, de com retomada de economia presidencial, a gente deve ver cada vez mais as operações de shopping e varejo respondendo e começando a ultrapassar o momento pré-pandemia, o que é super positivo, casa com o alinhamento do que a gente tem visto há algum tempo. Então, novamente, vejo ali com muitos contados esses ativos. Banco do Brasil fazendo parceria com a Via, justamente redobrando a aposta em Marketplace. Não foi só a Via, se não me engano, tem também aqui a Hayadrogazil e outras operações ali, mas a Via foi a parte de varejo. Então, acho interessante, parece que vai envolver cashback, mas a notícia está aqui embaixo, como sempre. E a Via também, construindo ali um novo centro logístico em Minas Gerais, mais um movimento no sentido de ganho de capilaridade, capacidade de entrega, especialmente agora, que cada vez mais ela está pulverizando, através do Me Chama no Zap, a capacidade de venda e não mais centralizando nas lojas físicas especificamente, o que é bem positivo para a operação. Passando para podcast, e uma última notícia engraçadinha ali no final, o Money Talks com Clearing the Rubble, que é uma brincadeira, um pun, com Clearing the Rubble, como se fosse limpar sujeira, mas aqui é com relação ao rublo russo, a moeda russa, explicando justamente por que a manutenção dos preços da moeda russa em níveis que não parecem dar a indicação de que a economia deles está sofrendo, não é propriamente algo que a gente deve levar em consideração a ferro e fogo, dado que ali tem um monte de questões de incapacidade de negociar moeda, o governo russo entrando ali justamente para tentar manter algum nível indicativo de normalidade quando não está, a economia russa está sofrendo violentamente com as sanções e por aí vai. Então, esse daqui é o Money Talks que fala a fundo sobre cada uma dessas características, acho que é bem relevante, são 34 minutos de podcast, muito, muito positivo, muito bem explicado ali, é de fato um resumo completo de por que o rublo não é um indicativo dos mais confiáveis nesse momento. E por último, justamente, uma notícia que tem a fotinho ali, inclusive, na notícia, o Washington Post, com a questão de que os ucranianos fizeram um selo celebrando a destruição daquele navio relevante russo, que tem toda aquela história do navio entrar em contato com aquela pequena ilha estratégica ucraniana, eles mandarem as cucuias, vamos colocar assim, e eles bombardearam naquela ilha e agora, aparentemente, dois mísseis, pelo que diz o Pentágono, dois mísseis ucranianos acertaram esse barco russo, a russa nega, a russa disse que foi o estouro de amunição dentro do navio, mas, independente disso, o navio afundou, e eles fizeram um selo comemorativo que eu achei simplesmente genial, vale a pena ver isso aqui, muito mais a título de curiosidade e brincadeira, e por hoje ficamos por aqui, precisando de mim como sempre, eu estou sempre no arroba investir com sim no insta, não trago a pessoa amada, mas você sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe, amanhã de manhã temos live by Warren no canal, como sempre, está uma hora tirando dúvida de vocês, justamente com apoio, suporte, parceria da Warren aqui no canal, tá galera, um beijão para todo mundo, um bom final de semana, uma feliz Páscoa, eu estaria com a orelha de coelho, mas não consegui encontrar a tempo, tá, a gente tenta para Páscoa do ano que vem, valeu galera, beijão!